2 de julho de 2012, eu dei os meus primeiros passos para a realização de muitos sonhos. Eu fiz o meu primeiro post no blog, o meu tão sonhado blog. Eu era muito tímida, eu tinha medo do julgamento das pessoas e também era insegura. Por isso, eu tinha muita vergonha de gravar vídeos e não conseguia me soltar, eu tentava parecer o mais perfeita possível, sabe? Com o tempo, a vergonha começou a ficar de lado e as pessoas começaram a admirar e acompanhar o meu blog e os meus vídeos. Receber um comentário, um elogio ou um simples parabéns era e é muito gratificante para mim. Porque desde o início, eu fiz tudo com o maior amor e carinho. Bom dia, gente! Correria, tem que dar tempo de gravar todos esses vídeos. E é por depositar tanto amor que hoje eu estou aqui completando 1 milhão de inscritos com vocês. Quem aí lembra do vídeo que eu gravei em comemoração ao Céu? 100 mil inscritos. Eu fiz bolo, liguei para algumas de vocês e já me senti super amada e realizada. Parece que foi ontem. E quem aí lembra do concurso da Petit Jolie, do concurso da Trans, que vocês me ajudaram a vencer? Saber que já tinham tantas pessoas que nem sequer me conheciam me acompanhando era incrível. E se hoje eu cheguei a 1 milhão de inscritos, é por você que está aí atrás da telinha me assistindo, incentivando e motivando com comentários carinhosos, me fazendo evoluir como pessoa e como profissional também. O simples fato de clicar em gostei em um vídeo já significa demais para mim. Porque não são números, são pessoas. São pessoas reais e que por algum motivo se identificaram comigo. Já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente várias de vocês e receber um abraço e um carinho não tem preço. Isso é valioso demais para mim. Por isso, eu sempre faço o possível e o impossível para estar sempre em contato com vocês, respondendo sempre que eu posso, retribuindo de alguma forma o carinho que vocês sempre me dão. Se eu já pensei em desistir? Já, eu já pensei. Não é fácil você começar do nada, não ter equipamentos bons, não ter uma boa iluminação, não ter um cenário maravilhoso. Não é fácil você economizar para pagar o aluguel e as despesas no final do mês e ainda sobrar dinheiro para comprar uma maquiagem ou uma roupa descolada para postar no blog. Não é fácil você dar conta de faculdade, trabalho, estágio, provas e ainda ser uma blogueira, uma youtuber. Pode parecer fácil ser youtuber, mas não é. Dá realmente muito trabalho. Então, como vocês podem perceber, o caminho para a realização de um sonho tem muitos obstáculos. Mas se você quer de verdade alcançar seu objetivo, lute com todas as forças por ele. Eu sempre falo que tudo que a gente faz com amor, carinho e principalmente dedicação dá certo. Eu sempre falo que tudo que a gente faz com amor, carinho e principalmente dedicação dá certo. O meu sonho não acabou, eu sonho muito mais alto, mas eu quero continuar tendo você do meu lado. Sempre me acompanhando, sempre me incentivando, puxando a minha orelha quando eu preciso. Mas eu quero ter você por perto, porque você é muito importante para mim e você foi essencial para eu chegar até aqui. Então eu quero dizer muito obrigada para você. Obrigado. 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 Obrigado.